Não paro, tempo volto, se me atrasar, tomei por dó És movimento em tempo parado, és presente, não és passado Sou vaticinado positivo, és o prefácio do meu fim Na nostalgia do meu dia, trazendo volta a minha lembrinha No famoso doutor em garrafa bem, mandar mensagens dizendo amor Na nostalgia do meu dia, trazendo volta a minha lembrinha No famoso doutor em garrafa bem, mandar mensagens dizendo amor Caro, 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 oh, caro, oh, caro, oh, caro, carolina Caro, 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 oh, caro, oh, caro, oh, caro, carolina Na nostaldinha que eu tinha Trazer de volta a minha alirinha No famoso do Kalim da Rafa Ben Mandar mensagens rezendo a multa Na nostaldinha dos meus dinhos Trazer de volta a minha alirinha No famoso do Kalim da Rafa Ben Mandar mensagens rezendo a multa Karo, karo, karo Oh, karo Oh, karo Karolina Karo, karo, karo Oh, karo Oh, karo Karo, karo Karo, karo, karo Oh, karo, karo Oh, karo Oh, karo Karo, karo Obrigado.